Corda Alfa Yui, ou Alfa Ye, como você quiser chamar, o melhor preço do Brasil. Eu vou te apresentar aqui nesse vídeo e também vou te falar as minhas impressões sobre essa corda. A corda queridinha minha, pra indicar pros meus alunos de violino, alunos iniciantes. A primeira coisa muito boa da corda Alfa Yui, que eu gosto, pra alunos iniciantes, é a durabilidade dela. Ela tem várias qualidades, mas a durabilidade dela eu acho muito interessante. Você vai pagar um preço que não é tão caro, por tudo que ela te entrega e pelo tempo que ela vai durar. Se você tem um violino de entrada, um violino de até R$ 1.500, até R$ 2.000, é um violino que você pode pôr tranquilo essa corda aqui. E eu acho ela o melhor custo-benefício. Ela vai te entregar potência no seu violino, a melhor que você pode ter no seu violino, um violino mais simples de entrada, se você é iniciante. Ela vai te entregar um som mais doce e não um som tão estridente como algumas outras cordas. Ela vai durar pra você, e isso eu tô falando baseado nos meus alunos que eu vejo, ela vai durar muito boa pra você. Se você é um aluno iniciante ali, tá tocando, sei lá, até Suzuki volume 3, vamos dizer, é uma corda que vai durar pelo menos um ano, um ano e meio pra você. Pelo menos isso ela vai durar pra você. Agora, se você já faz um uso mais hard, se você estuda pelo menos 2, 3 horas por dia de violino, estuda de verdade, 2, 3 horas por dia. Se você já tá nesse nível mais alto, eu já não sei se compensa pra você. Se você tá nesse nível, é porque você já tem um violino melhor também, você não tem um violino de entrada, tá bom? Tem que ter coerência nas coisas, né? Então se você tá nesse nível, aí você vai talvez precisar de uma outra corda que dure mais. Por quê? Porque a Alphayui, ou Alphayê, como você quiser chamar, ela é uma corda que pra mim, por exemplo, que toco todos os dias, né? Eu sou um profissional, eu toco todos os dias, dou aula todos os dias. Pro meu filho, que tá estudando num nível já muito, muito hard ali, estuda 3 horas, 4 horas por dia de violino, tocando várias posições e muita coisa, Essa corda, ela dura boa por 2 ou 3 meses no máximo. Depois ela já dá uma apagada e depois ela começa a nem afinar mais direito, você tem que começar a afinar no dedo, tá? Então assim, pra nós, pra mim, pro meu filho, por exemplo, se eu ponho essa corda, ela dura no máximo, estourando, 4, 5 meses estourando. Então, o custo-benefício, né? Hoje, ela custa aí, nos outros lugares, por aí ela custa 240, 250, né? Essa corda. Mas no lugar que eu vou te indicar, que tem na descrição desse vídeo, com cupom de desconto pra você comprar, vai sair, se eu não me engano, menos do que 190 reais na data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link pra você ir pra essa loja parceira e tem o cupom de desconto, Ricardo Sander. Escreve na hora de comprar, vai ter um desconto maior ainda. Esse lugar que eu tô te indicando é o melhor preço do Brasil. Pode pesquisar aí que você vai ver. Mas lembre-se, não adianta você colocar uma corda boa, legal, assim como essa, se o seu violino está desajustado, o cavalete, se o cavalete não tá bem ajustadinho, a alma, se não tiver tudo no lugar. Então, lembre-se, você pode pôr uma corda dessa, mas cuide das outras coisas, os ajustes necessários do seu violino. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, pra você entender melhor sobre, ok? Pra você conseguir tirar o melhor dessa corda que você vai conseguir. Ela tem um som macio, um som potente e eu acho muito justa e honesta pelo preço que ela cobra. Como eu já te falei, em média, mais ou menos, 200, nessa, 240 nas outras lojas. E nessa loja aqui hoje, quando eu tô falando pra você esse vídeo, menos de 190 reais se você utilizar o meu cupom de desconto Ricardo Sandro, que tá aqui embaixo. Você pode compartilhar esse link aqui de baixo e o cupom de desconto com os seus amigos, com o pessoal da igreja, do seu grupo. Fica à vontade. Eu quero entregar esse benefício pra todos vocês. E eu acho legal também essa corda, porque você, como eu te disse, se você tá num nível iniciante aí, tá tocando, sei lá, no máximo aí, uma hora por dia do seu violino, todos os dias, ela vai tá durando um ano essa corda pra você. Eu falo por experiência com os meus alunos, ok? Ela vai tá durando esse tempo. E aí, se você tem a oportunidade de parcelar essa corda em seis meses, por exemplo, em seis vezes, sem juros, como essa loja aqui, parceira nossa, da descrição faz, você paga ela suavemente, 20, 30 reais ali, ó, 30 reais por mês. Você nem vê pagar em seis meses e ela ainda vai durar mais seis meses. Então, vai lá, pode comprar, que essa loja é de confiança, é o melhor preço do Brasil e a gente tá indicando ainda o cupom de desconto pra você.